Enfim, foi dada a partida para o sexto par do programa, grande prêmio Antônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior. A partida foi boa, cá por fora vai ganhando terreno o convencedor que é o Talebã. Cruza o vencedor na primeira passagem, Talebã tem o corpo inteiro, Ibrahimovic corre em segundo, em terceira aparece o Ferragão, contornando a curva do relógio, vamos dar início a pequena reta do hospital, e Talebã, mantendo o corpo inteiro, Ibrahimovic corre em segundo, em terceiro corre Ferragão, em quarto, podendo bate rock, em quinto, Mr. Len, em sexta, às seis, três, sétimo, filho do vento, na última coligação, em tanto luxo, acima, contornando a curva do hospital, vamos dar início a reta oposta, Talebã, mantendo o corpo inteiro, em vantagem, Ibrahimovic corre em segundo, Ferragão corre em terceiro, bate rock, em quarto, Mr. Len, em quinto, em sexta, às seis, três, sétimo, filho do vento, na última coligação, em tanto luxo, assim, passam da primeira para a segunda metade da reta oposta, Talebã mantendo o pescoço de vontade para Ibrahimovic, corre em segundo, em terceiro, por fora, vai correr o Ferragão, em quarto, bate rock, em quinto, Mr. Len, assim, os competidores vão passando a correr na primeira metade da grande curva, e na ponta, Talebã mantendo o corpo de vantagem, lá por fora, Ibrahimovic corre em segundo, Ferragão, em terceiro, em quarto, bate rock, em quinto, Mr. Len, em sexto, corre as seis, e em sétimo, filho do vento, em último, tanto luxo, assim, entram pela segunda parte da grande curva, e na ponta, Talebã, mantém sempre a mesma diferença, meio corpo de vantagem, Ibrahimovic corre em segundo, em terceiro, corre Ferragão, em quarto, mais próximo, corre bate rock, em quinto, Mr. Len, em sexto, as seis, em seis, lá por fora, tanto luxo, tenta a sexta colocação, assim, se aproximando da reta final, e Talebã mantém, meio corpo de vantagem, sendo vigiado pelo Ibrahimovic, ao contornarem a curva de chegada, contornarem a curva de chegada, e entram pela reta final, o Talebã mantém, um corpo inteiro de vantagem, para Ibrahimovic, correndo em segundo, Ferragão, corre em terceiro, vão cruzar a seta dos quatrocentos, no final, e Talebã mantém, não um corpo inteiro, Ferragão, avança por fora, vai tentando a segunda, e a primeira colocação, prevendo com Ibrahimovic, e cá por fora, Mr. Len, tanto luxo, cá por fora, ganhando o terreno, tanto luxo, passou para o terceiro, passou para o segundo, avança, abriu-se o leque, vários competidores, buscam a primeira colocação, cá por fora, tanto luxo, o ICI, o C, procurando uma passagem, e o Ferragão vai se defendendo, avançando, mas por fora, filho do vento, cruza a faixa final, entre filho do vento, e cá por fora, tanto luxo, vamos aguardar para cá. Belíssima chegada aí, do grande primeiro, Antônio Joaquim Peixoto de Castro Júnior, entre filho do vento, e nove por fora, o Joaquim chegou até comemorar, vamos ver no slow motion, se passou, e o tanto luxo, o número cinco do páreo, os números cinco e nove brigando, vamos aguardar o slow motion. Vamos aguardar, aparentemente, o de fora dominou, mas é bom aguardar. Cinco e nove brigando, briga também pelo terceiro, entre os números um de ICI e o Stay, e acho que o Mr. Glenn ali, junto com o Ferragão.